A história vem de Enéas Marques, município de pouco mais de 6 mil habitantes, que já é famoso depois que um morador explodiu a fossa, tentando matar baratas. Mas o animal agora é um pouco maior. Trata-se de um galo que bota ovo. Eu acho que um rapaz muito, um vizinho de lá é meio aprontador, eu acho que ele põe os ovos sem o cara enxergar. Não sai do galo. Não é do galo. Eu digo que não é do galo. Mas não vi ainda. Mas pode ter, sei que tenha. Nunca vi uma história dessa. Não vi. Bom, para tirarmos a história a limpo, vamos até a comunidade de Vista Alegre, entre os municípios de Enéas Marques e Francisco Beltrão. É aqui que mora o seu Itacir Silva Ramos com sua família. Na propriedade, ao lado da rodovia, ele cria galinhas e alguns galos. Entre as 16 aves está o galo índio, que foi presente de um amigo há quatro meses e já virou estrela por aqui. Na primeira tentativa de mostrá-lo, ele ficou tímido e fugiu da câmera. Agora sim. Na fuga, deixou para trás o motivo de tanta curiosidade. A prova de que ele não é um galo qualquer ficou no galinheiro. Corre aqui, cerca ali, convencemos o galo botador a dar o ar da graça. Inicialmente, o galo osco, batizado carinhosamente pelo seu Itacir, dividia espaço com uma galinha. Um tempo depois, o produtor resolveu separar os animais e encontrou o primeiro ovo, mas achou que ele havia sobrado no galinheiro. Dois dias depois, ele encontrou o segundo ovo e ficou assustado ao saber que era o osco responsável pela postura. Levei aquele para dentro e falei para a mulher, mas olha, eu não tenho certeza, mas é o galo que está aponhando, porque como é que tem outro ovo ali? Tá, tudo bem, passou. Dali dois dias eu vim tratar, outro daí sim, eu tive certeza que era ele que botava, ele que bota o ovo. Inicialmente, a esposa do seu Itacir duvidou e preferiu guardar segredo. Não falamos nada para ninguém, ficamos só nós dois, mas no terceiro, conferimos, era verdade. E era o galo? Era o galo, contamos para os outros daí, saiu a notícia. E tem sido assim a rotina do galo osco, a cada dois dias um ovo. O proprietário afirma que a alimentação é a mesma das outras aves. Às vezes do quireira pura, às vezes do milho e radítio, salada, repolho, couve que tem na horta, que eu dou para ele comer. O ovo está ali? Os ovos estão ali, então aí os ovos, para quem quiser ver, quem quiser presenciar, está aí. Para entender melhor a história, procuramos a professora de avicultura do curso de zootecnia da UTF-PR, dois vizinhos. A médica veterinária, que possui doutorado, explicou. Esse galo provavelmente é hermafrodita, né? Então ele possui testículos e o ovário e o sistema reprodutivo feminino, né? Para poder botar ovo. Não é comum isso? Não, é bem raro. Eu particularmente nunca vi um galo desses ao vivo, né? Voltando à propriedade, certos de que a história é fundamentada, fazemos uma proposta a seu Itacir. Seu Itacir, me venda esse galo, vou levá-lo para a Beltrão. Não, né? Vamos deixar esse galo, esse galo aí vale ouro, né? Porque é galo e galinha junto. Não tem proposta? Não, não, não tem proposta. É embutido, galo e galinha. É, embutido. Esse é o tal de dois em um. Ha, ha, ha. Isso é isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto